A tia cortou a Sebastião Sargava. Brincadeira. Cortou. Ideal, fabuloso para um espaço turístico. O Brasil tem que ir. Eu vou pedir a sua licença para te interromper. Olha, nada, estava acabando essa entrevista que foi lançada acher de Sebastião Sargava. E, bueno, parte dessa broma é uma boa entrevista, sim? E, nada, recordei, recordei que Sebastião Sargava foi minha primeira inspiração, assim, na fotografia. Então, é uma pata que eu admiro muito. Estava vendo essa entrevista justo, verdade? E pensei, vou gravar um vídeo, não? Por quê? Porque, aqui, eu já falei com amigos fotógrafos sobre Sebastião Sargava e não o conheciam, assim. O conhece? O conhece? Então, hoje eu queria apresentar um pouquinho, assim, de Sebastião Sargava, algumas fotos. e... e... e não vou falar muito, não? Ou seja, mire suas fotos. O pata capa, mano. Mire. Sebastião Sargava, não vou falar muito sobre a história, só vou deixar links aí. Ele tem documentais sobre sua vida, que seu filho fez. Então, Sargava foi integrante da agência Magno. Então, para quem não conhece a agência Magno, também deixo aí um link. Entra, se quer estudiar fotografia de outros fotógrafos, entra na agência Magno e estude aí. Porque aí... aí está todos os capos aí. E... Então, ele... não só fotografiou... sofrimentos, assim, não? Então, ele retratava... o sofrimento humano de uma maneira... incrível, assim. Tuvá, ele fala... Uau! um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Eu não só fotografiou isso. Ou só ele mesmo, em suas... em sua película, se não me equivoco, falou que... em um momento, ele... ele resolveu ser homenaje à Allaterra. E aí, tem outro projeto. E aí, ele começou a fotografiar... animais e a natureza. E... E só dando essas fotos, assim. É muito rente que aí, tipo, reviews de Sebastião Sérgano. Então, ao invés de estar vendo reviews de câmera, vão ver reviews de fotógrafos. Capuzzi. Então, acho que dá pra aprender bastante com esse tema. Hoje, nós saímos do planeta, nós urbanizamos, nós não somos mais parte do planeta. Nós somos aliens dentro do nosso próprio planeta. Nós temos que reconstruir o que nós destruímos. Tem uma quantidade de terras que são improdutivas, mas que se nós plantássemos a biodiversidade, nós traríamos a biodiversidade próximas a nós. O que lhes parece? O que lhes parece? O que lhes parece? A CIDADE NO BRASIL